Qual de nós dois Será o homem que você quer para viver Se eu tiver duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas, amor, sou egoísta Eu não quero sentir os ossos Jamais, querida, como sentirei Qual de nós dois Será o homem que você quer para viver Se eu tiver Se eu tiver duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas, amor, sou egoísta Eu não quero sentir os ossos Jamais, querida, como sentirei Eu não quero sentir os ossos Se inscreva no canal Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Se inscreva no canal Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música 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 Música